O 4 Pedro, desde sábado não se fala de outra coisa, um fenômeno literalmente da nossa música. Temos a oportunidade de estar aqui hoje com ele, o C4. E nesta parte eu quero começar a olhar para aquilo que é também o outro lado da moeda, que é outros colegas teus que foram ao evento e renderam-se àquilo que protagonizaste, ao momento que criaste para todos nós esta festa da música que foi o teu sonho. Que leitura que fizeste, nomes como Gita Finha, Fede Dilsson, nomes como Arthur Imperador estiveram lá e muitos outros músicos que estiveram lá para confirmar de perto. Que leitura é que tu fazes? Foi das melhores coisas que eu vi. Eu não tinha noção, imagina, no final do espetáculo os meus colegas, a sua maioria, foram-se embora, claro. Não ficaram para o After Party. E eu fui para lá porque eu não sabia, pensei que eles estivessem lá, então não encontrei nenhum. Eu queria dar um abraço e agradecê-los. Mas foram muitos, foram muitos. Foram muitas celebridades, não sou dos meus colegas, não sou do ramo da música, mas no ramo do entretenimento. Certo, certo. Então eu não pude ter esse feedback deles no momento. Ok. Então quando os portais, quando o Sarchel, quando quem mais, quem mais, quem mais, quando o Fly Squad, quando essa malta começou a publicar, a mandar-me os vídeos, para aquilo foi algo mágico. Eu nunca, quer dizer, eu já sonhei isso mesmo. Ter os colegas assim a apoiarem, a darem o que a gente chama aquele props, aquele devido mérito ou reconhecimento. Então quando eu ouvi, eles a falarem, na primeira pessoa, a fazer um vídeo para mim, foi para mim uma das melhores coisas que aconteceu nesse show. Eu sabia o quão importante era criar uma área especial, especialmente ou especial para celebridades. Só que eu não tinha pensado nesta cena, de ter esse retorno. E como é óbvio, a imprensa teve toda lá para conversar com essas celebridades. Então eu recebi alguns vídeos, e para eu, aquilo até para aquilo ver, aquilo faz chorar. É verdade. Se houve alguma dúvida, que nesta altura é o maior astro da música angolana, estão feitas, são tiradas as dúvidas todas, porque C4 Pedro não foi só falando, foi fazendo, e foi reunindo milhares de pessoas no único espaço. E o que o C4 Pedro não viu no sábado, algumas informações vai vir agora, olha aí. Qual seria a mensagem que deixaria a C4 Pedro? Em tempos fiz uma dica com ele, não dá para falar agora. Eu descobri um lado dele. Ele, além de ser um grande artista, tem um lado dele humilde que eu não sabia. Sinceramente, fiquei muito motivado. Só tenho que lhe desejar os parabéns, muita força. Ele ainda vai muito mais longe, porque é uma pessoa que acredita, é uma pessoa de fácil trato. E só tenho a dizer que é um grande artista, e eu sei que ele vai motivar muita gente ainda, e ele ainda tem muito, muito caminho pela frente. Estamos todos de parabéns. É uma honra, é uma felicidade estar aqui nesse grande espetáculo, nesse grande momento, fazer parte da história, da carreira dele. Estou feliz pelo convite. Mas, bro, você já sabe, é nóis. Uau, espetacular, bonito, 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 este momento vivido por C4 Pedro, todos nós que lá estivemos a acompanhar este grande show de C4 Pedro. Aliás, o nome ao C4, antes de qualquer outra coisa, e falamos um pouco da mensagem dos teus colegas, em que circunstância é que criaste o nome do show Sonho? Como é que foi? Como é que deu isso? É que o tema do show, quer dizer, condiz com tudo o que lá aconteceu. Foi muito fácil, na verdade, criar esse nome, porque era a realidade. Imagina, fazer um show como este, é um sonho. É um sonho. Não sei o que é que vai acontecer, para que a ficha cair. E quanto mais vejo vídeos como este, a ficha vai caindo, mas a cena vai ficando cada vez mais impossível. Então, é um sentimento... Eu desejo isso para todos os meus colegas. É um sentimento único. Quando tu realizas o teu sonho, mas com muita luta, tens a ver com muitos anos depois de começares a trabalhar, imagina, já passei pela fase de ser o fenômeno do momento, dançar o hit do ano, ser o músico mais premiado, não ser nomeado, ter dois anos em que já se fala muito, de repente ter um ano em que se fala bastante, de repente já não estou cá, de repente, olha, agora que voltaste já não é como era antes, tens de trabalhar bastante, se calhar já não vai acontecer. Agora é a nova geração. Agora, tens a perceber, tu passas por isso tudo, e de repente isto acontece. Por isso é que eu disse, se é um sonho, então vou entregar nas mãos de Deus, está a ver? Então foi o que a gente fez logo desde o início, achar bem claro que não somos nós, engana a zambia. Então, independentemente de todos os desafios que foram aparecendo, a coisa aconteceu, como eu nunca sonhei, fica estranho dizer, como eu nunca sonhei, acho que eu não sonhei até aí. Eu inicialmente sonhei com o estádio dos coqueiros, está a ver que são 32 mil pessoas, que é algo, meu Deus, não, até hoje fala-se do grande show do Yanico, no estádio dos coqueiros. É verdade, é verdade. Então, quando tu vais para um espaço como este, que tens 50 e tal mil pessoas, talvez tu não sabes bem como é que se... Como digerir a situação. O que dizer, não é? É muito estranho, então. E agora é importante também dizer-se um bocado, C4, que os artistas que lá estiveram, demonstraram aqui um grande ato de humildade, reconhecendo realmente a tua grandeza enquanto artista, enquanto ser humano, porque as pessoas que lá fora, era impressionante, e eu vi nos olhos das pessoas, foram realmente te ver. Não foi porque... Ah, não, não, foram ver o C4. E aquilo é a junção de vários sentimentos, de vários corações, no único. Que era para entregar o amor a ti. Como se diz, amor com amor se paga. E ouviram os teus colegas a falar... É muito grande. Como é que foi isso? Ah, isso é grandioso, é grandioso poder receber este... Meus colegas, melhor do que ninguém, eles percebem o quão duro isso é. Eles têm noção, não é? Nós temos noção disso. Então, eles foram acompanhando a minha carreira, desde que cheguei, a minha carreira não teve assim um boom. Então, as pessoas foram notando o meu crescimento, foi visível. Sim. Cada passo, cada queda, tudo, as pessoas foram notando. Eu sempre deixei isso muito bem claro, no momento em que bati na rocha, a pessoa sabe que eu bati na rocha. Pessoas que... As pessoas ficaram a saber que eu bati, porque eu contei. Sim. Sim. Então, isso tudo foi visível. Então, a coisa que eu mais gosto, na forma como a minha carreira sempre foi guiada, por enganar, é que é um bocadinho como se eu fosse uma... uma prova de que é possível, ok? Para os outros. Imagina, se o C4 Pedro faz, outros também sentem esta vontade de fazer. Opa, se ele fez, é porque eu também consigo fazer. Porque ele mostrou, eu vou mostrando o processo, que é das coisas que eu mais amo, o processo, o momento em que estás a lutar, aquilo, para mim, é o mais bonito. é aí que tu te tornas homem, é aí que tu te tornas um verdadeiro guerreiro, é no campo de batalha. Então, eu aprendo muito mais da fase do processo do que da fase do sucesso. O sucesso é uma consequência, ok? É uma consequência, mas no processo que tu vês quem é quem, antes das coisas acontecerem, antes dos elogios, enquanto as pessoas vão criticando, enquanto as pessoas vão te desmotivando, é aí que tu vês quem é quem. É aí que tu te tornas, o que tu és, o que tu mostras que és ou não és um verdadeiro vencedor. Então, eu estou a sentir o outro lado da moeda agora só. Agora, com os meus colegas a falarem, a demonstrarem esse carinho. Porque eu não sei como é que, eu não sei o que eu sentiria estando lá onde eles estavam, na área das celebridades, a olhar para aquilo. Porque eu depois fui para lá e eu olhei, e eu disse, não, eles viram isso assim. Dava até vontade de sair do palco e deixar-me no palco a cantar, só para ir curtir-me com os meus colegas. Isso seria, é impossível, mas pronto, só para perceberes mais ou menos o que é que eu gostaria de sentir. As mensagens não param, estou a receber aqui várias mensagens. Eu estou ligado também às nossas redes sociais, o Made in Angola TV Zimbo no Facebook, no Instagram, minha TV Zimbo, a partir do Instagram, no Facebook melhor, escreve o Bilu de Carrega, diz, serei o segurança do C4 Pedro por um ano, melhor cantor do mundo, um grande abraço ao C4. Escreve igualmente Celestino, Titis Truba, diz, quero muito ver o King pessoalmente, melhor artista de Angola de todos os tempos. O Emiliano Vitor também escreve, eu só quero dizer que estou muito orgulhoso da escolha que fiz em amar o C4 Pedro.